A quinta-feira foi quente e chuvosa no sul e sudeste do país. No Rio de Janeiro, antes da chuva, fez 40 graus. Boa noite, Lidiane. E amanhã, no primeiro dia do ano, como é que vai ser? Vamos lá, Janine. Boa noite pra você e pro Fara, pra todo mundo aí do outro lado. Os temporais diminuem no sul e aí se espalham pelo sudeste. Uma frente fria avança e traz risco de tempestade também para Mato Grosso do Sul. A chuva mais forte está prevista para o litoral paulista, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e sul de Minas. Por isso, a chance de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos é maior nestas áreas. Chove também entre o Acre e o Amapá. Tempo firme em quase toda a região sul, nordeste e no Tocantins. O primeiro dia do ano será com pancadas de chuva e máxima de 33 graus em Belém. Em Campo Grande, faz 30 com chuva forte. Tempo firme em Salvador e em Porto Alegre com máximas de 28 e 32 graus. Atenção, Rio de Janeiro. Chove bastante nesta sexta e faz até 29 graus. No sábado, tanto no sábado quanto no domingo, aí a chuva diminui e a temperatura também. Em São Paulo, chuva forte e aí o tempo fica um pouco mais fresquinho. Máxima de 26 graus amanhã, no sábado e no domingo. Temperatura também cai um pouquinho para 25. E a chuva continua. Obrigada, Lidiane. Boa virada, Lidiane. Feliz Ano Novo. Para você também. Para nós.